Será que a economia da Europa poderia resistir a uma interrupção no fluxo de gás russo no curto prazo, sendo esta tão dependente deste? Vejamos quais seriam as consequências de curto prazo desta mudança e quais as possibilidades de ser bem sucedida. Desde que Putin assinou um decreto no mês passado exigindo que países hostis paguem pelo gás russo em rublos e após a Rússia ter cortado o fornecimento de gás para a Polônia e a Bulgária, especialistas começaram a avaliar se a Europa poderia abandonar o gás russo ou como suportaria um corte no fornecimento. Isso porque cerca de 40% do gás consumido na Europa é proveniente da Rússia, sendo que países do leste apresentam uma dependência ainda maior. E tal ponto é importante, pois as exportações de energia da Rússia são sua maior fonte de divisas internacionais, rendendo cerca de 1 bilhão de dólares por dia ao Kremlin e de acordo com o Centro de Pesquisa para Energia e Ar Limpo, apesar das sanções, a Rússia quase dobrou seus ganhos com tais exportações para a União Europeia. Desse modo, essa interdependência fornece à Rússia a segurança de que sua maior fonte de receitas no exterior está segura no curto prazo e que possui ferramentas para pressionar e dividir a Europa economicamente em caso de necessidade, como pode ser visto na exigência de pagamentos em rublos e no corte de fornecimento para a Polônia e a Bulgária. E essa incerteza dos mercados de gás da Europa fez com que os preços destes tivessem uma alta de mais de 20% nas últimas semanas, o que deve se refletir em um aumento nos preços repassados ao consumidor europeu final. É possível abandonar as fontes russas? Diante de tal cenário conturbado, a União Europeia apresentou um plano para se livrar da dependência energética russa até 2030, mas este exige tempo e grandes investimentos. Pois se no caso do petróleo é mais fácil encontrar fornecedores alternativos, embora os países da OPEP+, tenham se recusado a aumentar a produção para compensar um possível embargo ao petróleo russo pela União Europeia, no caso do gás, a situação é bem diferente. Christian Lindner, ministro das finanças da Alemanha, afirmou que era impossível a suspensão das importações de gás da Rússia de forma imediata, pois isso representaria o fechamento de grandes áreas da economia alemã, como fábricas e montadoras. Este também disse estar preocupado com uma possível interrupção repentina no fornecimento de gás russo, o que de acordo com ele acarretaria um custo além do econômico. E para além disso, institutos econômicos alemãs alertaram que a interrupção imediata das importações russas de energia provocaria uma forte recessão na maior economia da Europa, que duraria pelo menos até 2023. Neste sentido, notícias apontam que pelo menos uma dezena de empresas importadoras de gás de países como Alemanha, Hungria e Itália já estariam trabalhando para cumprir as exigências de Moscou e pagar pelo gás em rublos através do Gazprom Bank. Seria o gás natural liquefeito a salvação? Para substituir o gás natural russo que chega à Europa Oriental através de gasodutos, a União Europeia prevê um aumento na importação de gás natural liquefeito de fornecedores como Estados Unidos, Catar e Austrália. No entanto, este apresenta dois problemas principais no curto prazo. O primeiro deles é que, mesmo que o mercado possa suprir a demanda europeia, o continente apresenta terminais portuários insuficientes para descarregar o volume de gás necessário, sendo isso algo que poderá demorar anos para ser solucionado. E isso será ainda pior para países europeus que não possuem litoral, já que precisarão investir em infraestruturas de transporte para contornar tal limitação. Outro dos problemas está relacionado ao custo do GNL, que é maior do que o gás russo que chega por gasodutos, o que deve se refletir em um maior custo de produção para muitas das empresas europeias que passarão este custo aos seus produtos, os quais serão menos produtos competitivos no mercado internacional frente aos americanos ou os chineses, por exemplo. Neste ponto, podemos ver que um embargo prematuro nas importações de energia da Rússia por parte da Europa não seria prejudicial apenas à Rússia, mas também para grande parte das economias do continente europeu, de modo que estes estão rumando para uma transição gradual, pois de acordo com dados do Centro de Pesquisa para Energia e Ar Limpo, a Rússia aumentou em 80% suas exportações de energia para países fora da União Europeia, como China e Índia, ao mesmo tempo em que países europeus anunciam que devem abandonar as compras da Rússia nos próximos anos. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Tchau, tchau.